Valorize muito a sua esposa, porque amantes não se importam com idosos doentes. Havia um rei que possuía uma linda esposa, mas três amantes. Um dia ele ficou muito doente e não restava muito tempo de vida. O seu grande medo era o de morrer sozinho, por isso decidiu ir conversar com as suas amantes. Primeiro procurou a mais jovem, que era a sua favorita. Para ela, ele já havia dado e comprado muitas joias, diamantes, ouro. Ele então perguntou, será que você pode cuidar de mim nos meus últimos dias de vida? Ela olhou direto em seus olhos e respondeu, eu? Eu não quero ter cuidado de um homem velho e doente não. E o trocou então por um homem mais jovem do que ele. O rei também amava a sua segunda amante. Ela era a mulher que sempre levava às festas, passeios. Ela era quem o rei havia apresentado com terras e móveis. Ele então perguntou, será que você pode cuidar de mim nos meus últimos dias de vida? Ela disse, olha, eu não posso cuidar de você. Você me ensinou a apreciar as boas coisas da vida. E eu não posso agora desperdiçá-la cuidando de você. Aí falou então com a sua terceira amante. Aquela que ele havia apresentado com lindos vestidos, carros caríssimos, maravilhosos, perguntou se ela poderia cuidar dele então. Ela olhou e respondeu, puxa vida, não dá, eu já marquei passeios e viagens com as minhas amigas. Cuidar de você eu realmente não posso. Mas no seu funeral eu vou. Pode contar comigo. E prometo que vou levar também uma coroa de flores. Linda, maravilhosa. O rei se perguntou, puxa vida, e agora? O que eu vou fazer sozinho? Só lhe restava agora a esposa. A mulher que havia dado a ele seus filhos. A mulher que esteve ao lado dele nos piores momentos. Sabe o que ela respondeu? Pare de se preocupar. Eu cuidarei de você. Justamente aquela a quem lhe havia dado menos amor, dedicado menos tempo. O rei a olhou demoradamente e disse, perdoe-me por eu ter tratado você tão mal assim durante todos esses anos. Sabe, todos nós temos coisas que podem roubar o nosso tempo e atenção. Tempo e atenção que nossas esposas merecem e necessitam. A primeira amante representa o seu vício. O homem que possui uma outra mulher. Ou de repente tem um hábito ruim do algo. Esse vício rouba seu tempo. Consome seus pensamentos. Leva o que você tem de melhor. A segunda amante são as nossas posses. Tudo aquilo que nós compramos para preencher as nossas vidas. O nosso carro novo. O nosso celular. As nossas roupas. O nosso relógio. Enfim, a verdade é que muitas vezes damos mais importância às nossas posses do que as pessoas que temos em nossa vida. É por isso que muita gente anda por aí com um sorriso no rosto, mas com um vazio imenso dentro delas. A última amante representa as suas amizades e alguns familiares. Eles muitas vezes ocupam um lugar mais importante na sua vida do que sua própria mulher, a sua rainha. E são aqueles que vão te levar flores quando você morrer. Aqueles que dirão palavras bonitas sobre você. Mas eles não serão aqueles que estiveram ao seu lado todos os dias, te encorajando, te motivando. Afinal, então, vem a sua rainha, a sua esposa. Ela representa a mulher da sua juventude. A que muitas vezes não valorizamos. A que muitas vezes deixamos para segundo plano. Aquela que recebe muitas vezes sobras do nosso tempo. migalhas da nossa atenção. Aquela que quando você mais precisou, não te abandonou. Pelo contrário, acreditou em você, confiou em você. Aquela que nunca esperou nada. Aquela que decidiu estar ao seu lado ainda na sua juventude. Quando você não tinha nada a oferecer a ela. Aquela que releva as suas faltas, seus pitis, suas grosserias. Aquela que faz concessões aos seus pontos fracos. Mas, ei, não esqueça de cuidar da sua rainha, da sua esposa. Não deixe de sempre reservar um tempo para ficar a sós com ela. Ouvi-la. Uma esposa não quer apenas um bom dia de manhã, não. Ela quer um abraço. Ela não quer somente dormir ao seu lado. Ela quer contar como é que foi o seu dia. Falar sobre os seus sonhos. Você às vezes ouve muita gente de fora, mas não a ouve. E aí bem ao seu lado está não apenas a sua esposa. Mas a sua melhor conselheira. A sua amiga mais próxima. A pessoa mais fiel que você pode encontrar em toda a faz da terra. Feliz do homem que sabe valorizar uma mulher. Este sim pode chamar a de sua. Não pelo sentimento de posse. Mas por ela não querer ser de mais ninguém. Se essa mensagem foi importante para você, A compartilhe. Que Deus te abençoe. Amém. 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 Obrigado.